O Marítimo na TSF desta terça-feira contou com a presença de Mário Brasão, uma lenda viva do hóquei em patins do Clube Sport Marítimo. A paixão pelo desporto começou em criança, mas foi devido à influência de Solano, outra lenda do clube, que Mário começou a dar as primeiras esticadas na União da Madeira. Com 16 anos, após muito trabalho, o jovem foi devidamente reconhecido com o convite para jogar nos seniors do Marítimo. A maior ambição de Mário era representar o seu clube de coração e aos poucos foi deixando a sua marca no desporto. Fiz três anos de União, o meu pai era de União, eu era do Marítimo e o Solano também na altura falou muito comigo, eu fui para o Marítimo e fiz uma trajeta toda na formação. Com 16 anos fui chamado para a equipa sénior do Marítimo, a equipa que subiu à segunda divisão. Depois joguei dois ou três anos na idade de júnior no estreito, que tive que rodar, porque na altura era muito difícil conseguir jogar na equipa sénior, que era uma equipa profissional, tínhamos dez jogadores continentais, e depois voltei ao Marítimo e fui fazendo aí o meu percurso. Mas fui uma medalha de ato de Deus que sempre gostei e foi a minha grande paixão. Após 27 épocas de leão ao peito, o convidado anunciou que irá pendurar os patins, devido às diversas lesões complexas que forçaram a sua retirada. Acho que fiz tudo pelo Marítimo e fiz tudo pela medalha de Júnior. Isso acho que quem gosta de mim e quem não gosta há de me reconhecer a isso. Eu sei que não sou um jogador muito apreciado pelos adversários, também pela forma como sempre batendo em campo e pela forma como sempre defendi o Marítimo, mas aí acho que é um neno, todos sabem o quanto eu gostava da medalha de Júnior e o quanto eu defendi o Marítimo. O ex-capitão Verde Rubro acredita que há uma discrepância no investimento que é feito no Hockey em patins em comparação com outras modalidades. Uma realidade que deverá ser equacionada atendendo à dimensão do Hockey Verde Rubro nos seus tempos áureos. Aqui o Hockey passou uma má face, descrou-se a formação, os jogadores foram envelhecendo, antes de não era de cá foram voltando para a sua casa de partida e de facto a formação não tem sido suficiente para aumentar a equipa a sénior do Marítimo. Houve um recomeçar do zero praticamente, hoje em dia acho que a formação do Marítimo está a dar passos pequenos, mas seguros, mas leva algum tempo a formar jogadores em quantidade e qualidade. Por fim, Mário Brazão deixou um rasgado e elogia ao crescimento do Hockey em retorno nacional, realçando o facto de Portugal neste momento de ter a melhor liga do mundo. Fazendo a analogia com o futebol, se calhar o campeonato de Hockey em português e que vale ao campeonato inglês. Nós temos os três grandes, depois ainda temos mais duas ou três equipas, temos os melhores jogadores do mundo, jogam em Portugal. Não há, isso é unânimo, é consensual, não há a mais pequena dúvida disso. Portanto, o Hockey está aqui num grande momento, a seleção também teve aqui uns anos sem ganhar, voltou a ser campeão do mundo e campeão da Europa. Temos os melhores jogadores do mundo, jogam em Portugal, portugueses, italianos, argentinos e espanhóis. Pode ouvir a entrevista de Elvio Faria a Mário Brazão na íntegra no canal do YouTube e no Spotify do Clube.